Não Olha a trap Já é por trás? Oh **** É vosso rumo de ser deuda Ok, vamos ver a parte de cima então Depois a gente Vai ao boss Quero ir gastar as putas das souls Filha da Vou para ali Secret, what? É? Te aparece Ok Grave roba ring Ok, o que é que é isto? Become harder for black phantoms to detect Ok Legit Este anel Tiff ring é bom Do que estou a ver Mas Contra bosses não é nada Contra bosses mais vale ter este ring aqui Então o boss é já aqui Ok Ok Tenho de voltar para trás Shit Faço essa merda agora Ok, subiram a andar Dóis O que é isto? O que é isto? O que é isto? Como é que eu agora volto para trás? Estás tudo seio É lá em baixo no corredor Ok João Vamos lá ver Aqui Não deve ter sido aqui Aqui é o caminho para o vosso Onde estava a trepa Vamos ver onde está o outro Aqui foi por onde eu continuei a ir Encontrei o tal gajinho Ah não Não é o vosso que estou à procura Isso eu vi Ah deve ser aqui Estava à procura do caminho pelo onde vim Foi por aqui Porque eu estou com 8000 sold Vai se é um nível aí um bocado Portanto eu posso vir buscar Gastar os 8000 sold E depois simplesmente vir aqui a correr I guess Meu quero matar estes bois Tipo estou a recuperar Mana É tipo Estava estranho Estava estranho E já não vai escalar Olha chegou Como é que estes gajos Dropam 500 Bro Ohhhh! Oooooohhh! Ok, cuidado! Ok, short! O que é o que é o que é o que é? É fácil de ver se tem tantas souls ou assim Era uma coisa, mas tipo ainda são um bom bocado Souls Ohhhh! Será que há mesmo... Ok, eu devo conseguir subir isto Ok Oh fuck A não ser que eu este... Bem, será que... Ai ai, eu briguei, carai Este cara aqui... Este cara aqui... Eu sei, eu sei Eu estava com o stamina e estava aqui Mas ao menos... Os souls estão aqui Eu posso vir aqui rapidamente Ya... Vá, olha... É a vida Enfim... Uma coisa é perder a souls tipo ali no boss Ou aqui tipo bem da perto Outra coisa é perder tipo a meio do caminho Ainda posso chorar E como tenho apanhado o... Ah, sim! Sim, eu percebi... Eu percebi... Disseste WTF que não era para mim Era para o gajo... Ah, eu percebi que era ele O gajo tipo... Tipo... Tipo que não leve bolo Oh caralho Ou viram? Pois é... Como eu estou sem o T-Fing Este gajo começou muito a pegar... Olha este gajo... Olha... Que puta de range, meu! Ya, man... Bro... Sneak... Exatamente... Sneak... 100... No more... Onde é que está o outro gajo? Que puta da Sneaky! Ele é que estava a fazer Sneak! O boi! Para os gajos! Estive por 2km já a disparar contra mim! Oh my God! T-Fing off here! Ok... Põe o T-Fing para já E mete o... O regenerator quando estiver lá no... No boss Tipo não há razão... Quer dizer, há razão para ter o regenerator... Quer dizer... Há razão para ter o regenerator mas todas... Vamo lá... Aqui é só chegar ali... Easy... Ah... Nem estava a olhar para ele... Ó o boi... É... Não... Não... Tem que ganhar... É... 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 Ele tem lima, mano... É... Vou ter de apanhar... Vamos gastar estes soles, bora lá. Imagino que com as soles que tenho em itens para usar devo conseguir guiar dois níveis e vamos então ao boss. Assim, estou a assumir que é o boss, tipo, parece uma entrada bossified, ainda por cima tem lá um gajo. Peraí, eu morri. Mas bem, itens. Consume to gain hero soles. Peraí, peraí. 3.000. Também vou usar. Ok. Devo dar dois níveis pelo menos. Então, toque-lhe. Sim, tenho de fazer o touch da Demon Insiders, sempre. Ora bem. Pois é. Magic. Vamos pôr aqui na inteligência. Vamos tentar apanhar três memory slots. Sim. Sim. Sim, é isso. Pelo menos três. Agora tu. Vamos fazer repair. Felizmente não há muito. Não há muito. A procura ainda não posso fazer nada aqui. Mas não. Por seis. Pá. Pronto. Vamos ao boss. Deixa-me só pôr o shuttle. No storage. Crushing Battle Axe. Ainda não experimentei isto. Mas... Porque estou a ver que, por exemplo... O Crescent. Tipo, a Falcine que a gente tem. Não tem Magical Attack. Mas quando é o nome Crescent. Tem Magical Attack. Este tem Crushing. Portanto... Deve ter um atributo qualquer. Estou a imaginar que seja só physical. Slash. Normal. Este deve ser fixe mas... Vou experimentar depois. Pick Axe. Eu não preciso Pick Axe. Isto parece ser bom contra... Magic. Parece não. É. Com certeza. Bom contra Magic. Holy Arrow. Vamos guardá-las. Yeah. Tanto anel. Puta que pariu. Não importa. Ok. Vamos foder o boss. E depois de fodermos o boss... Temos de foder o outro boss. Ali. O do... 2-1. Este. Vou guardar o mana. Como devem imaginar. Cara. Aí vocês vão me ver jogar tipo... Tipo... Uh. Fazem ideia. Teste. Oh, f***. Não, é. Não é. Não é. Tiffing, certo? Tiffing, ok. Mas está bem. Valeu? Tiffing. 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 Lossas paga. Tiffing. 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 Se bem que as gajas dão um tanto de solos, quando eu chego para a altura do boss eu digo Epá isto é uma boa quantidade de solos, eu não sei se quero gastar, não, eu vou gastando, peraí Eu vou simplesmente para o boss, não vou guardar desta vez Tem, eu não vou gastar Tem, eu não vou gastar Aqui o gajo da espada Filho da puta do pássaro Mal Talvez Talvez Bro Pronto Pronto Estou cheio de medo por causa dos outros pássaros voos de merda Não é pássaro, monta a reia Lantam-me para aí, como é que é? Ok Eu estava a ir para trás Eu estava a ir para trás Eu estava a tentar ir para trás Ah, porque é que eu estava a tentar poupar tipo MP para o boss Eu chego lá, o boss é resistente contra mágica, vocês vão ver Então não adianta nada poupar Acabou Bladestone Shard Let's gooo A partir do momento que passas os front gains mais vale meter o ring de HPR Ya, é verdade Ya, bom conselho, é isso Se bem que eu estou a pensar, tipo, se eu desativar o ring, se eu meter o ring Não me parece que o Tiff Ring faça muito para ajudar depois disso É verdade, mas tipo, também temos as mantarraias Eu estou a pensar, se eu tirar o Tiff Ring, será que as mantarraias ali, tipo, vai lá Para cima de mim, a cuspir-me Vamos experimentar 200 like hee de brank Pô, parece que estava agarrado a mim Foda-se Atrofiai-me todo Why am I struggling with these guys now? Okay Okay Yeah, the arrows have to be useful because I am using a shield and it is the same way. The fire should be magical. Vamos ativar este trap e voltar para trás Agora aqui vamos lá mudar o tirinho para este Se calhar as mantarraias atacam mais mas o outro se calhar já me segue em vez de ficar lá parado lá atrás Feito da puta Sim Olá Ok Maza Oh meu Aliás Tem que ter gastado este O que teria gastado este é do outro Do Solero Porque este gasta muito menos mana Dá menos damage mas gasta muito menos mana Tu ouviu o que eu quero dizer? Jesus Christ Que na chuva Eu vou ter que os matar O Solero não tem grande distancia a cena é essa Dá-me lá puta Aquela merda está ligada ao caralho Bora Ok mas é o suficiente para morrer Olha lá Vamos limpar o UCB este gajo Mas 440 agora foi menos 440 agora foi menos 440 agora foi menos Onde é que tu estás, boy? Segunda vez que eu tiver de vir ao vosso, quando eu morrer, eu vou simplesmente correr por eles todos. Onde estás, boy? Faz o target, boy. É isso, vai. Lá foi o Magic todo. O que é que quer dizer? Eu tenho o ring, não é? De recuperar mana, mas demora muito tempo. Vai, vamos liberar deste cara. Oh Jesus, não faz nada. Ok. Ok, mas às vezes lembra-se de ficar dentro. Oh meu Deus, 9000 souls! É pá, temos de voltar atrás e simplesmente... Não. É, o que eu vou fazer é pôr já o Half Moon. Um... Read message. The next message is the bird. Ok. Focus on the ranged attacks. Ffff... Ffff... Toda na revolução! O segundo. Oh, ok. Adjudica, cara! Ok. Ok, ele está-me a acertar através da coisa. Vale. Meu, é sempre no momento em que eu paro para o meu sono. Eu só quero ver quem é o gajo. Ok. Ah, tem um burro na cabeça. Será que esta coisa aqui me protege? Ok. Ok. Eu já sabia, mas pronto. O que é que não consigo acertar minha cabeça agora? Acorda lá. Não pode ser só isto. Não, não pode ser. Ok. Pá, pareceu-me cheese, mas olha dano Epá, também, tipo, fiquei tipo, what? Não pode ser só isso Tipo, ya, pareceu-me cheese O gajo tinha um pássaro na cabeça Também dava para lhe fazer target uma merda que ele tinha espetado na barriga Este gajo devia se chamar-se Licky Tongue, by the way Quer dizer, o gajo estava a arrebentar com o chão Isso pareceu-me fixe Se calhar, tipo, deu a borra de não partir o chão onde eu estava Claro não Tipo, acho que, eu não sei, I guess Ok, olha, vamos ao nexo, vamos matar Swollen Demon's Soul Uh, nice, damn Pá, quem sou eu para reclamar Olá, boa Será que... 3 de memory, caralho, bora E agora Magic Eu dou-o, está ali o Ostrama Repair! Não há muito para fazer repair, mas tá feio Agora bem, esta alma, será que tem algum... Pá, não faço ideia Será que tem algum spell, ou então pode ser uma arma, porque eu sei que podem ser feitas armas com os Demon's Soul Ah, não, portanto deve servir para outra coisa Ok, vamos meter a Soul Soul of the Adjudicated Demon Vamos meter-la no Storage E agora podíamos ir matar o 2-1 Mas vamos só ver um bocadinho como é que é o próximo nível Estou curioso Cara dele Da... da estatua By the way